O relatório da CPI mista que investiga a Petrobras deve ser apresentado amanhã. O autor é o deputado petista Marco Maia. Prevendo um posicionamento brando contra o governo, a oposição se articula para construir um relatório paralelo. PPS, PSDB, PSB e Democratas. Quatro partidos de oposição numa só mesa e em torno de uma mesma ideia. Contra-atacar um possível relatório pró-governo na CPI mista que investiga a Petrobras. O responsável por produzir uma conclusão para a CPI é o petista Marco Maia. Dos 32 parlamentares que compõem a comissão, 25 são governistas. Juntos, os sete oposicionistas não têm força para aprovar um relatório alternativo. O objetivo nem é esse, mas marcar posição. O primeiro passo na estratégia já está definido. Esperar o relatório oficial. A partir daí, a oposição deve decidir o que fazer. Queremos conhecer a proposta formal que será apresentada na CPI. Se ela vier com cara de pizza, o nosso relatório paralelo será apresentado porque nós não vamos passar recibo e nem seremos sócios de relatórios chapa branca num assunto que até nos Estados Unidos é grave, na justiça brasileira é grave, na polícia federal é grave e não pode deixar de ser grave aqui no Congresso Nacional. Se a oposição fizer um relatório paralelo, o responsável deverá ser o deputado Carlos Sampaio do PSDB de São Paulo. Em nota divulgada para a imprensa, o deputado Marco Maia diz que não pode conceder entrevistas nesse momento porque está concentrando os esforços na análise, por exemplo, das mais de 30 mil páginas de documentos. O presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, encara a possibilidade de diferentes relatórios como algo natural. No voto vai se decidir os relatórios. Nós temos a compreensão de que, democraticamente, qualquer parlamentar representando um partido em nome do seu líder pode apresentar um relatório.